Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo sob controle? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa câmera que eu trago para vocês, se você gosta de câmeras aí de segurança, tá bom? Essa aqui é uma mini câmera, mas mini câmera mesmo, tá bom? Para falar melhor para vocês, essa aqui me surpreendeu muito, pelo tamanho, né? O tamanho da lente, enfim, o tamanho da câmera, a construção dela também, tá bom? Essa câmera, ela, aqui diz aqui, ó, aqui diz que ela, deixa eu ver, deixa a câmera focar, cara. Meu Deus, eu estou com problema em foco, tá? Beleza. Aqui diz que ela é IP66, tá vendo? Bem interessante, né? Ou seja, ela pode pegar uma chuvinha aí que ela não vai danificar, tá bom? Ela filma em Full HD e também em 4K, galera. Então, com essa câmera veio esse suporte aqui de bateria e essas baterias eu comprei separado. Cada bateria dessa é 300 mAh, então dá 600, que dá uma duração aí de mais ou menos 2 dias ligado na câmera, que é bem interessante aí, tá bom? Se você quer usar aí a câmera sem fio, né? É bem legal. Vamos deixar aqui. A câmera é assim. Esse é o corpo dela. Eu não sei se tá um pouco escuro aqui, né, galera? Tá um pouco escuro, mas eu vou tentar fazer esse vídeo rapidinho só para vocês aí. Tá? Bem rapidinho mesmo aqui. Tá um pouco escuro, tá um tempo chuvoso, tô sem luz aqui também. Mas vamos lá. Aqui, o corpo dessa câmera é bem pequenininho, é menor do que o meu mendinho ainda, tá bom? Pra vocês verem aí, menor do que o meu mendinho. Aqui a gente tem a antena dela e aqui a gente tem um conector, que a gente liga então aqui, tá bom? Na bateria. A gente tem que tomar muito cuidado com esse cabo aqui, que é um cabo flash, né? É um cabo bem fininho, bem sensível. Porém, se você tiver um cuidado aí, ela vai durar bastante tempo, porque eu já tô fazendo uso dessa câmera aí. Há mais ou menos uns 2 meses e tá em ótimo estado ainda. Olha o tamanhezinho dessa lente, galera. Olha o tamanhozinho. Deixa eu ver se dá pra dar um foco aí. Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu uma focadinha, eu acho, né? Então tá aí. Olha o tamanhezinho dessa lente, menor do que minha unha. Então dá pra você esconder essa câmera, como um fly em algum lugar, tá bom? Deixar somente a cabecinha aqui, somente a lente pra fora. Já usei ela de várias formas. Dá pra esconder bem, já usei ela dentro de uma caixinha de correio, por exemplo. Eu fiz um furinho e coloquei só a lente assim, que deu pra pegar a rua inteira ali assim, na frente da minha casa. Uma coisa bem legal, tá bom? Aqui a gente tem uma entrada USB, pra gente estar ligando ela diretamente na energia, né? Juntamente com o carregador. E daí você pode estar fazendo uma filmagem contínua aí todos os dias, tranquilamente. Tá bom? Então você tendo um cartão de memória aí bom, de mais ou menos 32 GB, que é igual a esse aqui, que é um Scandisk, né? Ele tem 32 GB e dura mais ou menos em uma semana de gravação direto, sem parar. Beleza? Aqui a gente tem uma chavinha, que só de você ligar essa chave, você já vai colocar a câmera em funcionamento. Que é uma coisa bem simples, né? Não tem muito mistério. Tá bom? Gente, só não vai ter como eu mostrar pra vocês. Eu estar colocando essa câmera no celular. Vou deixar a imagem dela. Eu gravei de dentro da minha casa mesmo. Tá bom? Pegando simplesmente só o portão da minha casa, né? Ou seja, a pessoa que tá lá fora nem vê que tem uma câmera lá dentro que tá pegando tudo. Bem legal, né? A gente tem uma saída aqui de... Uma ventilação pra não esquentar tanto. Eu achei que ela ia esquentar muito. Ela estando ligada diretamente na energia, mas não. Me surpreendeu bastante essa câmera. Tá bom, pessoal? A resolução de 4K pra Full HD não tem tanta diferença. É óbvio que melhora um pouco, mas não é tanta diferença. Dá pra você gravar em Full HD. Tá bom? Eu fiz filmagens aí de uma semana direta, ela estando ligada, né? Diretamente na energia. Dá pra filmar tranquilamente. Com... Tipo esse powerbank. Pra mim, isso é tipo um powerbank, velho. Pra mim, com esse powerbank aqui, ele durou aí em média de dois dias direto de gravação. Porém, usando bateria Samsung, 300 mAh cada uma. No caso, dá 600 mAh de autonomia. Tá bom? Que vai dar aí pra você tá pegando flagras aí tranquilamente, pessoal. Então, no mais, é isso aí. Tá bom? Se vocês quiserem que eu traga também algum vídeo dela aqui no canal, como baixar o aplicativo. Ela não tem muito mistério, assim, pra poder tá conectando o aplicativo. É na hora mesmo. É bem simples, bem fácil. Inclusive, nessa caixinha aqui, a gente já tem um QR Code. Ela leva a gente diretamente pro vídeo que ensina. Você já tá conectando ela no aplicativo, tá? E ela tem conexão remota, né? No caso, tem como você tá vendo aí ao vivo tudo também. Qualquer lugar do mundo. Se você estiver lá no Japão. Se você tiver internet, no caso, tem como você tá vendo o que tá rolando ao vivo ali. Beleza? Que é bem interessante ao meu ver. E esse foi um dos pontos que eu comprei essa câmera. Super indico. É uma coisa bem levinha. Bem levinha mesmo. Não tem nada. Isso aqui é plástico. Achei ela bem bacana mesmo. É uma câmera muito barata. Tá bom? Vou deixar o link aí nas descrições pra quem tiver mais interesse de adquiri-la. Tá bom? Vou deixar o link também dessas baterias aí. Antes que o pessoal me pergunte, me xingue. Fala, mas você não deixou o link também, cara? As baterias e tudo mais. Quero saber aonde você comprou. Então, vou deixar aí pra vocês direitinho. Tá bom, pessoal? Pra você que tiver interesse aí. E é uma câmera que eu indico, sim. Então, você tá comprando aí que tem uma imagem excelente. Principalmente se você estiver em lugar externo, né? Onde tem claridade. Aqui vai ficar mais top ainda. Tá bom? Então, no mais é isso aí. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like também. Se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Ajuda a gente aí. Tá ok? Então, no mais é isso.